E todo mundo afinadinho, bandinha, vou mostrar que a gente é foda. Vamos fazer tudo lindo, que a gente não enxerga, a gente saca. Vamos, vai, caraca, bota essa porra lá por aí. Vamos fazer nesta noite, a noite mais linda do mundo. Vamos viver nesta noite, a vida inteira do segundo. Felicidade não existe, tudo que existe na vida são momentos ruins. Vamos fazer nesta noite, a noite mais linda do mundo. Vamos viver nesta noite, São Paulo, a vida inteira do segundo. Felicidade não existe, tudo que existe na vida são momentos ruins. A gente pode ser feliz, viver a vida sem sofrer. Eu não me sinto o que vai ser. Eu não me percundi, céu amanhã, o nosso é meu pai. Eu não me percundi, pois não sei. Vamos fazer nesta noite, a noite mais linda do mundo. Vamos viver nesta noite, São Paulo, a vida inteira do segundo. Felicidade não existe, tudo que existe na vida são momentos ruins. A gente pode ser feliz, viver a vida sem sofrer. A gente pode ser feliz, viver a vida sem sofrer. Eu não me percundi, o que vai ser. Eu não me percundi, Eu não me percundi. É a presença nascida. E vai ver o que vai ver o que vai ver. É o Ré. Gato perna do cano aí, ó. Bala-bala-me, Socorro. É o nome dele? Socorro.com Pronto, chucuru.com, chucurulove, é isso? É chucuru. Olha, é chucuru, é caralho, é chucuru, é chucuru.com, ponto você. Apresente sua irmã pra ele, deixa eu ver a mesma que dá. Sua irmã mais nada, a vangélica, duas filhas. É, valeu, olha. Mestre, porra, a bactéria é um brigadeiro. Jac, tá bom. Olha, minha amiga, a bactéria é pequena. Fala aí, Jac, outra historinha. Já que é virada cultural, tem stand-up aqui, tem tudo. Eu sou, 5.1. Aí, Jac, quando o Kennedy foi assassinado, presidente Kennedy, não, Kennedy estava em ascensão. Aí teve um casal lá de Campina Grande que mandou uma carta pra, o consulado fez, nasceu o meu filho, eu queria que, que John Kennedy, Jacqueline Kennedy fosse o padrinho. Escreveu lá pra Recife, o consulado. Aí mandaram uma carta pro cara, disse, olha, amamos essa coisa, o presidente, amou, que bom, mandou a carta, a carta. Chegou, aí Kennedy foi assassinado. Aí na televisão, quando passou o cortejo, aí ela fazia, hein, hein, com a Mad Jack, tá tão triste. Aplausos. 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 Aplausos.